Um, one and instead of doing. Um. Porque senão se põe muito rápido. Empurra com a bunda. Para ver você joga para frente e joga para trás. Yeah! Walystou em água. Para ver você joga para frente e joga para trás. Gente, aqui é o Matheus. Eu tô com duas páginas no Face. Segue as duas lá. Segue também meu TikTok, YouTube, Instagram. É nóis, valeu!